No caso do relé Siemens, a gente consegue configurar cores diferentes para o LED Basicamente três cores, o vermelho, o verde e a associação do vermelho e o verde que é o amarelo Normalmente a gente configura a cor amarela na cor do LED para alarme ou até mesmo picape Se você observar aqui, eu vou resetar o relé Ele já deu o registro da falta, deu a hora da falta Que ele deve estar ao horário da Alemanha, né Douglas? Porque ele não está de acordo Eu entrei no... É que ele pega o... Exatamente, o usuário da Alemanha pelo site da Alemanha Isso, perfeitamente Mas quando eu entrei na configuração de data e hora dele aqui internamente Nas configurações do dispositivo, ele está ao horário do meu computador Interessante isso, né? Mas tudo bem E aí, por que ele acendeu a cor amarela? Fez um ajuste de amarelo para picape, ou seja, ele falou picape na fase A e terra Ou seja, está tendo uma falta para a terra aqui Está tendo um problema para a terra, não sei se é uma falta, ok? Necessariamente Amarelo e depois ele vai e opera depois do que deu o tempo de operação dele Então eu vou repetir para vocês, ó Faze A, picape amarelo E aí depois ele pingou de vermelho Ou seja, chegou a efetivar o trip aqui, tá? Né? A magnitude das tensões e das correntes para essa falta que aconteceu aqui Olha lá, ó A corrente na fase A deu 3,990K A corrente na fase B deu baixa, né? Que era o esperado para uma característica desse tipo de falta E a corrente IG aqui, ele está dando 0,0KA, ok? VA, deixa eu descer aqui se ele consegue descer VA, VB e VC Ele está falando aqui como que ficaram as tensões no sistema E ele registra a hora falta O primeiro contato que você vai ter com o relé é isso aqui, ó Ele vai fazer um resumo do que aconteceu no seu sistema Perfeito? E aí você vai ver aqui Você vai ver aqui o que que operou Então você tem que colocar ali as informações mínimas Considerando as funções que você ajustou Para o cara fazer uma interpretação prévia do problema no sistema dele Para que ele possa fazer uma tomada rápida de decisões Entender o que que aconteceu no sistema dele E já tomar medidas de precaução Depois é claro o que? Qual que é a sequência? Claro, tudo vai bloquear na substação Ele vai seguir os procedimentos de inspeção De todo, percorrer todo o circuito, etc E vai tentar fazer um restabelecimento Se ele tiver encontrado e resolvido o problema Caso ele precisa de uma avaliação mais aprofundada do problema Ou ele não tenha recebido uma autorização de reenergização Ele vai poder tirar os parâmetros via software do relé E fazer uma análise mais aprofundada das causas daquele problema ali Porque ele pode ter recebido, por exemplo Um sinal de desligamento de uma outra substação E você tem que sinalizar isso Por exemplo, o que acontece muito e o pessoal não sinaliza Vamos dizer no caso que eu tenho transformadores na minha substação Que eu tenho relé de gás, relé de trip No qual eu quero receber se esse relé deu trip ou não E eu quero sinalizar no meu relé Eu tenho condição de pegar uma entrada binária E configurar essa entrada binária num LED E aí aqui, esse aqui é um papelzinho Que a gente tira e coloca E fala, ó, operou relé de gás E ele vai receber esse trip do relé de gás Claro, o disjuntor vai abrir E aqui no relé, no próprio relé, eu posso indicar que o relé de gás do transformador Operou, ok? E tudo isso no relé de proteção Então, é interessante, muito importante Por quê? Aí o cara chegou no sistema O que vai acontecer se o cara não configurou nenhum alarme? Seja no painel, seja no relé Ele vai chegar, o sistema abriu, ok? O relé de gás operou Ele não sabe onde operou Porque não tem sinalização E aí ele vai achar que é o relé O relé não tem trip na tela E aí, onde que está o problema? Pessoal, sinalização, seja para alarme ou para trip Ela é fundamental no sistema Perfeito?